Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou postar um vídeo sobre os assuntos que ocorrem no mundo, especialmente na Síria. Porque estudiosos já há muitos anos afirmam que o anticristo virá da Síria. E não custa nada de estudar sobre este país. Vale lembrar que na Síria tem pessoas iguais a você, iguais a mim, a seus irmãos, a sua família. São pessoas que querem sobreviver o mundo moderno de hoje, de guerras e confusões. Mas, conforme todos sabem, o Oriente Médio tem sido um palco de guerras sangrentas por centenas e centenas de anos. E uma coisa interessante é que estávamos pertinho de uma guerra. O último vídeo que eu postei falava sobre isto. E agora, o que ocorreu? Donald Trump disse que ia intervir no caso de gases proibidos por leis. Gases proibidos que não podem nem serem usados na guerra. E, por seis vezes, foi preparado documentações para que o presidente da Síria respondesse perante as nações do mundo este assunto. Segundo informações, a Rússia bloqueou todas as seis vezes. E, convenhamos, o mundo hoje não quer mais, não admite mais, líderes sanguinários, como Stalin, Hitler, Mussolini e outros. O mundo não está mais para isto. Cada um está buscando a sua felicidade. Acontece que, em países onde certos regimes operam, ninguém sabe, ninguém pode entrar e vasculhar e saber como vive o povo daquela terra. No exemplo, Coreia do Norte, ninguém pode ir lá e ver o que está acontecendo. Em Cuba, sempre há aquelas mentiras que Cuba é um paraíso. E, na China, da mesma forma. É bom lembrar que muitos chineses não têm computadores. Vocês já imaginaram isso? Agora, Trump, na sua campanha política, ele fez promessas ao povo. E Trump foi o único homem que eu conheci em toda a história política que disse que ia fazer e fez. O único. E agora, conforme eu tinha previsto que a França estava ao lado de Trump, a Alemanha também, e que outros países como a França iam apoiá-lo, e também o Reino Unido. Agora, o ataque ocorreu. 110 mísseis foram enviados para os locais onde fabricavam estes gases. Só locais onde tinham armas é que foram atingidos. Por que eu não postei estes vídeos antes? Por dois motivos. Número um, eu não tenho pressa em dar más notícias. Não, eu não tenho pressa. Eu tenho pressa em dar boas notícias. Em segundo lugar, os meus computadores têm sido invadidos por três fontes. E eu tenho que passar muito tempo, não somente eu, às vezes fora do ar, e às vezes pesquisando quem está entrando nos meus computadores e qual a razão. porque eu não tenho nada nos computadores além do meu trabalho. Música e o meu trabalho jornalístico, as minhas pregações, os meus ensinos. Mas eles estão entrando. Alguns estão dizendo que o site cresceu muito e eles querem saber o que eu estou falando. Há uma varredura. Eles estão procurando saber o que falam. O que falam é simplesmente do dia a dia. Não lanço praga em ninguém. Não assusto ninguém. A minha mensagem é de paz. Também não tem viés político. A mim não importa se a direita ganha ou a esquerda. Se comprometem fazer o bem e assim fazem. Trump deu um susto no mundo político, mentiroso. Porque o político quando se aproxima de você quase sempre é para lhe enganar. Trump fez a sua campanha, ganhou e agora estão chorando pelos cantos aí. E ele continua. Pessoas de outros países já estão dizendo que ele, Trump, está sendo considerado um dos maiores presidentes de todos os tempos, porque muitos trabalhos foram criados, dívidas estão sendo pagas. E a esquerda chora que chora. Eu quero dizer a todos vocês que as guerras nunca serão evitadas. Nunca. porque guerras existem desde tempos imemoriais. Desde o passado longínquo existem guerras e elas continuarão até o último dia. Então, para todos vocês que me ouvem, vocês podem ter certeza que nunca haverá um mundo diferente até que Cristo venha e reime sobre todos. Quero dizer que a cada pedido de oração que recebo, eu, antes de colocar em público, eu oro. Claro, eu tenho que fazer isto. porque o mundo está se tornando um lugar muito difícil, embora seja um mundo maravilhoso de nosso Deus. Quero dedicar este vídeo aos irmãos de Itapecerica da Serra, aonde fiquei em 1967 de carona com um caminhão quebrado, um dia, naquela serra. Imaginem já fazem 51 anos e por bondade de Deus agora falo a todos vocês. Nunca me esqueci daquele dia. que Deus vos abençoe não só a vocês como a mim também. Obrigado a todos vocês que Deus nos ajude. Onde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, os anjos e o próprio Deus hão de te proteger. Amém e amém.